Chega no limite da embriaguez, diz jornalista sobre Neymar nos treinos. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal. Hoje você vai ter acesso a mais uma notícia quentinha em primeira mão. Para não perder mais nenhuma novidade, se inscreva no canal e deixe seu like. Neymar foi alvo de mais críticas pesadas na França, por conta de seu desempenho abaixo da média com a camisa do Paris Saint-Germain. Daniel Riolo, jornalista da RMC Sport, uma das principais redes especializadas em cobertura esportiva na França, comentou sobre a pouca dedicação do craque nos treinos e sobre a chegada do atleta no dia-a-dia de trabalho. O All Sport procurou a assessoria do jogador, que não respondeu aos comentários de Riolo até o momento. Neymar quase não treina, chega em um estado lamentável, no limite da embriaguez. Neymar está em um espírito de revanche com o PSG. Há uma ruptura total entre o clube e o vestiário, disse o jornalista. Riolo, que já tem um histórico de críticas ao camisa 10 do time francês, também comentou que o melhor que o PSG poderia fazer seria deixá-lo ir embora. Os torcedores do PSG não se importam com as travessuras de Neymar, de seu documentário na Netflix. Você tem que assinar o cheque dele e deixá-lo sair, afirmou. O camisa 10 vem sendo um dos principais alvos de críticas da torcida do Paris Saint-Germain, principalmente após a eliminação na Champions League para o Real Madrid. Na atual temporada, o jogador anotou apenas cinco gols e contribuiu com cinco assistências. Embora tenha renovado o contrato até 2025, Neymar vem sendo especulado para deixar o PSG nos próximos meses. O nome do craque da seleção brasileira já foi cotado no Barcelona e em clubes da Premier League, embora nada de maneira oficial.